É... Pula, pula, pula. Aonde, rapaz, hein? Pula. Pula já é? É. Cadê tu, porra? Tô aqui embaixo, ó. É só seguir o mapa aí, ó. Tô seguindo tu. Pronto. Tá comigo. Tá guardado. Esse mapa não gosta dele, não, velho. Puta que pariu. Mas pelo menos tu joga, porra. Eu que jogo e não jogo essa porra. Isso aqui eu acho que é a minha segunda partida contigo. Deixa que eu cumpri o The Witch, porra. Tô tendo vida social, não. Faz tempo que eu joguei esse daqui. Ah, The Witch é show, pô. Cadê? Já caiu isso, já foi. Já, eu tô numa casa aqui em cima do... Pronto, nessa casa aí, filha dona. Que tu caiu. Eu vou entrar nela também. Tô nela já. O quê? Lag na rede detectado, porra, faz essa aí mesmo. É, o servidor de cubo é divulgado. Ai, doido. Tem 12 aqui, eu não gosto. Olha. Olha, tem mira aqui, vizinho. Miral. Ah. Peraí, peraí que eu vou... Eita, espaço insuficiente, Chaves. Essa arma aqui, peraí, essa aqui. Tanto, tá bom. Essa minha arma aqui. Cinco. Tem uma mochila nível 1 ali, velho. Não, tem uma mochila não. Cadê, cadê, cadê? Ali. Por ali. Aonde? Por ali. Isso aí. Ali aonde, porra? Aqui? Aí no chão, porra. Peguei, porra. Pegou. Eu tô com medo. Depois que eu tenho os tiros, tá ligado? Ó, pega essa arma. Peguei, só tá faltando mira. Tem uma mira aqui, vem cá, me segue aqui. Caramba, eu tô com a escara L, parece. É boa essa arma. Aqui embaixo, tem uma mira óptica. Tá. Tá. Onde é que tem uma mira? Aqui embaixo. Tem uma mira e uma munição de choque. Não, mas munição de choque eu não tô usando arma nenhuma de choque. Deixa eu descartar ela. É, pô, eu só pego essa que eu não tô usando não. Pega não. Essas duas armas que eu tô... Espera aí. Eita, porra. Pô, eu tô tirando a sua. Exportado, você acaba de ser exportado no mapa, porra. Mas é porque eu queria ver se ela era automática ou... Tu tá com algum colete? Não, tem ou não? Tem aí colete aonde? Nível 1 aqui em cima, doutor. Cadê? E pra onde é que chega aí, essa porra? É, sai... Indo saindo aqui do lateral. Ó, tá ligado que tu pega essa mira? Pronto, aqui. Aqui, do teu lado esquerdo. Lá em cima. Pode acertar. Ué, atira o tiro. Tá acertando. Não, a janela. Ah, vou ter que ter cuidado pra tu não cair. Vê se, porra. A bala tá comendo no centro, velho. Cadê, pô? Ah, tá aí. Viu? Achou? Achei. Ei, vamos ficar de olho no mapa também, né, velho? Aqui tem um colete nível 2 e capacete nível 2. Vem cá pegar. Aonde? Cadê tu? Entra, entra aí. Na igreja. Acho que isso é uma igreja. Acho que é. Aqui em cima. Do lado direito. Olha, a zona, vê se se liga. Opa. Gostei. Ah, tô ligado. Tá ligado. A gente tá bem fora dela, velho. É melhor a gente ir pra lá, né? Bora, bora. Bora por aqui pro trash agora, né? Caramba, eu não peguei nada de kit médico, nada, bicho. Peraí. Então, eu tenho um... 10 bandage. Cadê? Calma aí. Caramba. Ah, mano. Você tem que tomar refrigerante, porra? Eu só sei querer. Manta um negócio pra mim. Não tem como eu mudar, não. Se eu mudar, mudar as patas, eu vou mudar as dente. Mas caso precisar, tá ligado? É, vamos ver se eu encontro por aqui, nessa casa aqui, ó. Mochila nível 2. Boa. Opa, que foi que eu percebi? Pô, eu fui sem querer. Olha a M16A4, velho. Olha, falta um minuto só, viz. Pra zona, viu? Essa M16A4 é boa, não, bicho? Rapaz, eu não gosto muito dela, não. Ela tem muito recorte. Então, vamos embora. Caramba, eu tô sem bandagem, hein, mano. Porra, mano. Mas se tu coca, se tu me atira, pô. É só falar que eu tô aqui. 30 segundos pra começar, viz. Tô, bora, bora. Cadê, cadê? Eu tô aqui na frente. É pra que direção? Qual o carro ali? Descendo. Olha. Ali embaixo, ali vai o Vivi. É, é na frente do Vivi. 35, 35. Caramba. Desce mais, desce mais. Eu acho que ele tá segurando, né? Ele tá ali embaixo. Ele tá, ele tá do lado esquerdo. Ai, ai. Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí. Porra, zona, velho. Puta que pariu. Caramba, dele. Ae, ei. Calma aí, calma aí, do Vivi. Porra, cadê tu, porra? Deitei, deitei um. Boa, boa, boa. Calma aí, calma aí. Matei, matei. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus. Vai, vai, vai. Cadê os outros, velho? Eu acho que ele tá raçado. O quê? Tem um carro ali, tem um carro ali. Desce, 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 desce. Ah, tem um cara aqui. Não. Pera aí, pô. Deixa eu ver aqui um negócio aqui pra ver se eu consigo pegar kit médico. Pô, tem cara ali embaixo. Peguei, peguei. Pegou, vai. Porra, tem cara ali embaixo. Porra, ele tava com o capacete, peraí. Eu vou... Não viu três o capacete dele. Vou tentar pegar o carro, velho. Os caras pegaram já. Puta que pariu. Vamos logo, porra. A zona. Bora, bora. Bora, bora. Cuidado que tem cara ali embaixo. Olha ali. Cadê o cara? Ali embaixo. No carro. Ele tá no carro, ele vai simbora, pô. Ele não vai... Ele não vai parar pra... Pra matar a gente, não. Agora o Henrique... Bora, bora, bicho. A gente não pode se perder de novo pra essa barreira, não, velho. Olha, eu marquei uma cidadezinha ali, ó. Talvez eles vão pra lá, mas é o único meio pra pegar coisa, tá ligado, não. Mais rápido. Tá bem. Olha, tinha um cara lá só onde eu matei o negócio lá, ou tinha mais gente? Eu só vi ele só, viz-se. Vi mais ninguém, não. Olha o cara ali na frente. Vindo na nossa direção, porra. Você aqui, pá? Quem tá vindo? Quem tá vindo na direção da gente? Um cara. Oi! Puta que pariu, boa! Morre, filhote. Tem outro vindo lá. Ele tá lá na frente, ó. No 300, 300. Boa! Boa, filho. Vai, 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 vai. Atrae tu, atrae tu. Ui, ui, ui. Calma, 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 calma. Calma, velho. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui na pedra. Vem, vem, vem. Ui, filhote. Deixa, deixa, deixa ele. A zona vai pegá-lo aqui. Então, bora, 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 bora. Ó, tu na frente aí. Na frente, na frente. Isso, boa, boa, boa. Deixa ele, a zona vai pegá-lo. Vai. Não, socorro. Toma. Com gostinho. Vai, 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 vai. Eu vou ver se ele tem bandagem aqui, velho. Nessa aqui, essa caixinha aqui. Ah, mas tá aqui pro novo. Esse porra. Então, vamos embora, vamos embora. Não, olha aí em cima do mapa, tu vê. Deixa eu recarregar aqui. Tá matando quanto? É, três. Boa. Cara, o joguinho até que é bom, tá ligado? O joguinho é bonzinho. É bom esse joguinho, pô. Agora é feito, eu digo, né, velho? É bom, é só, assim, jogando... Joga com uma equipe, jogando com um amigo, né? É, jogando com um amigo. É, jogando com um amigo, jogar Battle Royale sozinho é meio... É, eu jogo só. Assim, isso é na minha... Isso é... Isso é... Não é a mesma coisa não, pô. Isso é na... Olha o cara lá no 330. 330. Ele tá muito longe. Beleza. Ui, acertei. Acertei um tirinho nele. Corre, porra, a zona tá atrás de mim. Ai, 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 ai. Caramba. Pô, o que foi da gente? Vai sempre a zona, velho. Você é doido. Ai, essa zona, velho. A gente é viciado na zona daí. Puta, que parada. Eu gosto de uma zoninha, eu gosto. Ai, pegou, mim. Pegou. Vai pegar também. A gente tá perto de chegar na safe zone? Tá, tá, pô. Tranquilo. Apeita a X que corre mais rápido e ponto. Eu já guardei as armas, eu tô correndo com o X. Agora tem um carinha no lado direito da gente, tá ligado, né, velho? Foi o que eu acertei o tiro. Eu acho que ele também deve estar nervoso com a radiação, né? Boa. Ó, é. Ó, estão atirando na diagonal aí, ó. A gente tá na zona vermelha. Por Deus. Eita, caramba. Eu não gosto. Essa zona vermelha aí onde caem as bombas, o negócio? É. Eita, porra, velho. A gente vai passar da radiação, mas vai morrer pra zona vermelha, velho. Já tô vendo. Não vai não, pra esse lugar que eu marquei não, eu vi. E eu sei lá onde tu marcou, velho. Me segue. Tô seguindo. Caramba, era bom usar uma bandagenzinha, velho. Mas não pode também, pô. Só usar penkiller. Ah, não. Acho que tu pode usar bandagem. Peraí quando a gente parar, tá ligado? Sai dessa zona vermelha. É, vamos sair dessa zona vermelha, velho. E passa o bandagem aí, ponto. Eita, olha. Tiro. Na nossa frente e na nossa na direita. É, isso. Eita, poxa. Começou. Corre, 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 porra. Caramba, eu tô correndo, velho. Não, a gente tá pertinho, velho. A gente tem que se salvar, velho. Sério mesmo. Não, já me imaginou, velho. Caiu uma bomba em cima da gente agora. Não acredito, não. Na moral mesmo. Mas passei. Eu tô quase... Ai, puta, cara. Passei, passei, passei. Peraí, peraí. Deixa eu tomar um... Uma bandagem aqui, pô. Tem gente atirando em mim. Ai, matei. Porra, porra, aqui, merda. Peraí, peraí. Porra, mano. Tem que atirar na gente, não sei onde vem, não, porra. Eita, tiro do caramba, velho, Sniper. Cadê tu? Por que a minha bandagem não tá enchendo meu sangue, velho? Por que... Tá enchendo, pô, aí. Agora sim, porque tava vermelho, velho, meu sangue. Ah, porque é aos pouquinhos, pô. Pô, tem um cara... Matei um cara ali, vê se eu tô... Vou pegar, vou ver se ele tem algum índio aí, velho. Aonde? Aonde? Diz aí onde ele tá? Não, não. Mas eu matei ele já, pô. Vou catar coisa aqui, vê se ele tem coisa boa. Porra, tem nada. Só tem roupa, eu quero lá roupa, eu quero ficar pelado mesmo. Ó o avião, ó. Acho que vai soltar suprimento, né? Bora, bora, bora pra zona. Caramba, o tiro eu teito a grande ali, velho. Vamos, vamos, onde é que tá essa zona? Eu vou pro outro lugar, velho. Ó lá. Ó o almo. Tem gente aí, bem na frente, quase na frente da gente aí, velho. É, tô ligado. Ah, você não tá vendo, Javis. Tá vendo, tá vendo, tá vendo. Ó o cara, lá na frente, ó. 330, mais ou menos. Tá longe pra caramba, deixa pra lá. Vamos entrar na safe zone, velho. Bora, bora, bora. Tô indo por cima. Aí por baixo, velho. Pode ir por baixo aí, tá de boa. É isso aí. Sai da ilha da terra, pô. Sai da terra. Essa breva aqui, ó. Vai ficar aqui, ó. Rapaz, eu tô com sorte que meu mouse aqui não tá bugando, velho. Mano do céu. Que foi, pô? Eu subi na pôr de uma montanha, eu fui subindo, pô. Fudeu. Ah, os carinha lá tão de... Tão de pegar o carro, o carro. Quer ver se não é, se não é. Eu tô vendo o cara, velho. Eu tô com a DMR, vou atirar nele. Se você subir, eu vou atirar nele. Uh, peguei. Ó o outro, outro aqui, ó. Calma, eu tô chegando. Poxa, velho. Ele vai reviver o amigo, velho. Calma aí, calma aí. Eu tô chegando. Tu tá em cima da montanha? Ele tá, ó. Qual a direção deles? Ó o outro lá. Eles tão 330, 330, pô. Tô lá. É, eles tão tretando lá, eles tão tretando lá. Pô, não tô vendo, não. Tô perto daquele carro lá na frente, pô. Não tem essa construção aí na frente aí, 330 aí. Pronto, eles tão nessa construção aí, pô. Eles tão tretando lá, ó. O cara tá... Cuidado, eles tão aí. Se eu não me engano, tem dois, viu, pô. Cuidado. Eu vi, vi, um, vi, um. Agora se liga na zona, pô. Eita, pô. Eu não tô onde ele tá safe zone, não, velho. Nem a gente... Eu tô muito, não, pô. Vou simular, vou simular, vou simular. Deixa eu te falar. Porra, eu tenho que pegar a munição pra DMR, velho. Tu tem munição 5mm? Não. Só 9 e 7. Poxa. Que a munição pra DMR, se não me engano, é 5mm. Ó, ele pegou o carro, ó. Tem um barco na frente, calma aí. Ah, tá fulido, o carro tá ferrado. Droga, já tá vindo já, velho. Mas a gente tá muito longe não, velho. Caramba, acertei bala pra caramba nos caras lá e não matei, velho. Cara, eu gostei dessa escara L, tá ligado? Essa DMR aqui é boa. É boa, pô. Ah, meu caramba, se eu gosto da... Tem uma... Que é massa. É a mutante. Ih, rapaz, eu acho que ali, ó, na 295, quando tem aquelas construções ali, eu acho que o carinha parou o carro lá, velho. Eu tô vendo o carro lá, ó. Pode crer. Vai vir parado já. Ah, não, não, é um... É um jeep, mas... Ó, começou a bugar meu... Ah, o cara aqui... Ah, velho, bugou, bugou meu mouse, velho. Boa. Oxe, não há munição, eu tô sem munição. Ei, tu tem munição de 762? Peraí, eu vou voltar lá pra pegar a munição, vou ver se o cara tem munição, velho. Vai, 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 f*** a cobertura, tô. Se liga nas mãos. Vai, vai. Caramba, velho, sem munição, meu mouse aqui começou a bugar já no nada aqui, hein. 762... Oi, tem. A zona, a zona, a zona, a zona, a zona. Só não tem a munição da DMR, velho. É aqui nessa cidade do PK deve ter, pô. Bora, eu tô indo pra ela, eu tô indo pro baixo aqui, ó. Mano, só tem 12 vírus, a gente tem mais 10, velho. Ai, pegou-me de novo, velho, a radiação. Mas vai dar, mas vai dar, tá de boa. Porra, essa cidade aqui é massa. Consegui. Puta que pariu, já fechou já, velho. O maior tempo o cara chega, já fecha já. Tem uma moto ali, ó. Peraí, eu vou parar aí atrás de um... A gente pega as paradas aqui, tá ligado, não? Porque tem um... Tem um carro ali, pô. Aí, uma moto. A gente pega uma moto, se tiver chegando perto assim, a gente já... Ah, eu tô vendo a moto ali, ó, no meio da estrada ali. Pronto, se eu pegar a moto... Deixa eu tentar... Deixa eu entrar aqui pra tentar me curar, peraí. Tem bandagem aqui, vem pegar. Peraí. Opa, é barulho de... Rapaz, tem jeito chegando aqui, velho. Parou, parou, parou. Parou, não. O cara aqui, ó. O cara aqui, ó. 150. Aonde, aonde? 150? É, não, é... Alves tá aqui falando, pô. Pegou o lado dele aí, pô. Pegou, tá pegando. Ah, é? Caralho, velho. Mas é, não. Tem nada, não, pô. Pô, eu tô precisando de munição pra DMR, né? É o que é a... É cinco, né? Munição aí pra DMR. É. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Não. Aqui, ó. Aonde? Nesse quarto ao lado que tu tá aí. Ah, velho. O mouse tá bugando, velho. A porrada... A radiação, velho. Eita, de novo, velho. A moto, a moto. Eu tô indo mesmo. Eu tô indo mesmo. Eu tô indo mesmo. Eu tô indo mesmo. Eita, essa radiação. Ela gosta da gente. Puto que pariu, velho. Olha, não passa por cima de mim de novo. Olha, eu calma aí. Vai, vai, vai. Vai, vai. Bora, vai. A rocha. Pô, aqui é piloto. Eu vou subir nessas montanhas. Eu vou andar por cima aí. Tu vai pra onde, pô? É por aí, por essas montanhas? É, por aí. Ah, velho. Eu tô levando dano demais, mano. Eu também. Puta, que pariu, velho. Meu nome é só o meu WhatsApp. Vai, para, para aí. Para aí, para aí. Para aqui. Para, mota, para a gente ir. Ali, ali, ali. Aí, aí, para aí. Para aí, isso aí. Olha o cara aí na frente, velho. Cala, 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 cala. Puta. Puta que pariu. Que Deus do céu, velho. Velho, puta. Vai se fuder. Caralho, viada. O cara... Meu, que susto da porra, velho. Fui louco, fui louco. Fui louco agora, velho. Caramba, velho. Que susto da porra, velho. Porra, mas ficamos entre o quinto grupo, né? Foi. Classificação, isso. A quinta equipe. Foi bom, foi bom, velho. Tá, porra, velho. Caceta, mano. Eu tô tentando acelerar, velho. Porra, quanto parasse a moto, porra. Eu vi ele lá atrás da pedra. Eu digo, ei, tá, o caralinho, o caralinho. Mas não deu tempo, não. O cara é bom. O cara é bom nos dedos. O cara é bom nos dedos. Tá, é doido, hein, parceira. É, mas isso aí, velho. Foi bom, foi bom, foi bom. Foi bom. Caramba, velho. Foi bom, foi bom.